Hoje nós fizemos o primeiro seminário interno de avaliação dos nossos programas de pós-graduação. Esse seminário está avaliando a última quadrenal dos programas de pós e nós aproveitamos a oportunidade em também trabalhar de forma mais intensa o nosso curso de zootecnia. Então recebemos aqui uma equipe lá da Universidade Federal de Sergipe, tivemos a palestra do professor Lucindo Quintas aqui conosco e também recebemos o coordenador lá de ensino de pós-graduação e a coordenadora do curso. Fizemos a atividade ontem no curso de pós-graduação em zootecnia e hoje começamos aqui o processo de avaliação interna dos programas de pós. É fundamental que essa avaliação ocorra de forma coesa em relação àquilo que vem para o próximo cenário da pós-graduação para adiante. Todo seminário de pós-graduação permite que a comunidade acadêmica discuta suas potencialidades, fragilidades e os novos rumos para a pós-graduação. A pós-graduação da UFRB passou por um momento muito importante dentro da quadrenal agora da CAPS, onde foi fortalecido muito o seu sistema de pós-graduação. Mas ele é um processo dinâmico em que precisa se discutir com a comunidade quais são os principais gargalos que a gente tem para que a nossa pós-graduação se fortaleça mais. Dentro disso é muito importante receber um convite como recebi agora para vir conversar com vocês, para falar de novas experiências, das experiências que a UFRB teve na pós, daquilo que vem sendo discutido dentro da CAPS sobre os novos rumos do plano nacional de pós-graduação. Então eu acredito que é uma oportunidade singular, uma oportunidade em que traz esse ambiente de discussão e de reflexão interna para a instituição e ao mesmo tempo solidifica uma parceria que é histórica, que ocorre entre a Universidade Federal do Recôncavo Baiano e a Universidade Federal do Sergipe, no fortalecimento da pesquisa. Somos irmãos, estamos localizados na mesma região do Brasil, temos problemas que são muito similares, mas temos fortalezas também que são similares. E esse ambiente cria-se a oportunidade de fortalecer nossos grupos de pesquisa, fazer pesquisa que transite na fronteira do conhecimento humano, criar novas tecnologias e dialogar com a sociedade, que é o papel da Universidade Pública Brasileira, sempre buscando inclusão, buscando abrir espaço para novas comunidades e trazendo respostas para os anseios da nossa sociedade. Também considerando no plano nacional de pós-graduação, a administração tecnológica para mim sempre esteve, mas a questão da turma impacta de forma diferente e diferenciada. Estamos com 11 APCNs submetidos a CAPES, vamos ter agora o processo de avaliação durante esse ano, a esperança de contarmos com mais programas de doutorado e também com mestrados. E o seminário de hoje, ele é o segundo dia de uma atividade que aconteceu ontem, já com o programa de zootecnia, programa integrado que nós temos com a Universidade Federal do Sergipe, veio de lá a equipe, a coordenação do curso, a pró-reitoria, para que nós pudéssemos fazer um trabalho de integração maior, para deixar esse programa ainda mais sólido para as novas etapas que virão, sobretudo do APCN e do doutorado. A Federal do Sergipe que nos abrilhantou aqui com uma palestra, aqui pela manhã, que suscitou bastante debate em torno da quadrenal e do cenário, hoje, político e acadêmico que nós temos no país para enfrentar os novos desafios. Legenda Adriana Zanotto